É meu povo, seja bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui com seu Avelar, gente que a gente tem o maior carinho né, tá faltando aqui seu Antônio Domingo né, aproveitar aqui e mandar um alô pra ele né seu Avelar. E eu vou dizer uma brincadeira, eu gosto da brincadeira, que ele é uma pessoa que não acha ruim, toda vida gostou da brincadeira, sadia, não é uma brincadeira que eu vou dizer pra ele, que vai agravar ele não, é uma brincadeira que todo mundo gosta de uma festa quando tem farol, uma festa só com carne assada, carne cozinhada, se não tiver uma farofinha não vai fazer a festa. A festa completa tem que ter eu, você e todos que estão presentes, com uma comidinha ajeitada, com uma farofinha também. Padre Antônio, desculpa aí a brincadeira meu velho. Tá bom aí seu Antônio Domingo ó. Eu acho que você é mais velho do que eu, eu tenho que pedir desculpa a você, tá certo? E fique bom pra vir aqui né. E fique bom pra poder, nós estamos conversando aqui no meio. Tá vendo aqui ó. Na sociedade. Na sociedade. Na sociedade. E nós estamos aqui pra gravar, né? Pois é, eles estão aqui pra gravar, pra ver como é que tá a situação do nosso Nordeste velho, da cultura que tá hoje aqui, tá todo mundo vendo aqui ó, tem aqui descoberta, tem um engenho que hoje tá desativado e eu não sei o que é que possa acontecer daqui pra frente, que eu não sei. Tudo, tudo pode vir pra se tornar alegria. Olha aqui ó, aqui tá vendo um menino aqui, mais novo. tem um menino. Ele também está na tentativa de fazer vídeo e postar pra o povo e o YouTube mostrar pra todos nós como é a gravação do YouTube. ver, esses outros meninos já estão na luta, né? E esse aqui também quer entrar na luta também. Vamos ajudar ele também, que esses outros dois aqui nós já vem ajudando. Isso, ó gente, ele aqui é neto dele, é filho de Avelânia, filha de seu Avelar, né? É. O nome do canal dele chama, como é o nome? Sertão Até Você. Sertão Até Você é um menino novo que tá começando, que tá mostrando a cultura, né? É. Então, dê uma passadinha lá no canal dele, olha lá, se inscreva no canal dele, dê seu joinha, assim como o Luiz aqui, né, que a gente construiu, então por cá. E agora eu vou dizer a brincadeira, eu vou dizer a brincadeira do canal dele. Viu, foi o que ele disse, pra eu ir até você, dizer que você pode ser ele, o menino mais novo, e vocês também, então aqui eu digo, eu posso ir até Orlando, eu posso ir até Luiz, mesmo assim como eu vou pra ele também, vou até você, é mais novo, mas você sabe, você sabe que quem mais estuda, mais aprende. É verdade. Porque a pessoa que não estuda, não vai aprender, aí por isso que, enquanto mais você conversa, mais você divulga, mais a coisa aparece de alegria, com devagar. Ele é um menino novo, tem a vida toda pra frente, ele caminha nessa jornada, e o teu velho vai chegar lá também. É, é isso aí, é isso aí, é isso aí, pra vocês dois também, viu? Não desista não, porque a gente dá vontade de desistir a mesma vez, né? Acontece. Aconteceu várias vezes comigo, que de chegar um dia assim, rapaz, eu vou desistir, e mas como a gente tem amigos... Tu tava ligado aqui, quando eu falei em Quinzinho Tavares, rapadura e coisa... Tava só eu. Não, tava meu, tava ali, pode falar. Pode falar. Ele foi quem comprou muita rapadura por aqui, nessa época não era político, não era, mas tava ajudando, tava comprando... Quinzinho Tavares, né? Quinzinho Tavares, né? Quinzinho Tavares, distinguindo a rapadura pra fora. Se era pra Bahia ou se era pra Petróleo ou pra outra cidade, eu não sei. Tava que tava tirando, né? Tava tirando a rapadura, tava comprando, tava disponendo... Tava disponendo a rapadura, ajudando o velho meu pai. É, isso aí, pois é. É, pois é. Pois é, sabe? É isso mesmo. Quem sabe se um dia, mais na frente, esse pessoal novo, nunca assumiu o medo de arrumar esse engenho aí. Não é? Enquanto não há vida também, não é isso mesmo? É assim, né? Difícil não tá nada pra você montar nada. É. Ah, não. Já tem o engenho aí... Você tá vendo a engrenagem aqui, ó. Se você botar um motorzinho aqui, e der uma ajeitadinha, ó. A fumaça, eu acendo um fogo aqui pra fazer um fumaçado. Ligeirinho, né? Pra todo mundo ver fumaça. Ele diz, mas rapaz, no engenho do limoeiro já tem fumaça. Já tem fumaça. É um prazer que ele tem, né? Não vai chegar a rapadura, mas quem sabe, né? A fumaça tem. A fumaça tem. Mas chegando a fumaça, vai chegar a rapadura também, né? E a vontade a gente tem. Eu vejo que aqui é um sonho do senhor, né? Ver esse engenho voltar a funcionar mesmo, né? Com as dificuldades que a gente vê da cana e tudo mais. Mas se o senhor vê ele funcionar, eu acho que é a maior alegria que o senhor tem, né? É mesmo. Com certeza. É assim mesmo as coisas, né? É, as coisas é desse jeito. É. Quem sabe um dia acontecer de ver, né? Não é isso aí? Exatamente. Vamos torcer, né? Quem sabe, né? Porque aqui não tá difícil. Aqui só tá faltando um motor, né? Porque o engenho tá à vontade. O engenho tá à vontade. É, tá à vontade de dar uma arrumada aqui. Vamos dar uma seguidinha ali pra mostrar aqui. Aqui, gente, é que tem muito maribondo, né? É. É. Aqui tá no jeito do maribondo. Não é ferroador. É. Mas a gente com calma, sem mexer nele. Porque o tipo do bicho é esse. Ele tá no canto dele, a gente não mexendo com ele. Não é ferroador. É. É. Mas pode passar. Eu passei. Então é isso aí. A gente tem um vídeo aqui anteriormente que eu vim aqui. Marlui. Isso aí. Tá na nossa playlist aqui. É. E... Pode passar por aqui, ó. Aqui dá pra passar. A gente fez aqui. Ele contou na história. A gente vem mais uma vez. Dá pra passar, né? Dá. Aqui é o... Arrudei por lá, seu... Arrudei por lá, maldor maribondo. Vou ficar de fora. Tem muito maribondo, né? Realmente... A pegada desse bicho aqui é segura, viu? Só de saber que o saco ainda funcionou. É, rapaz. Rodou esse dia ainda. Rodou, né? Rodou. Rodou. É um negócio ali que eu fiquei... É uma... Ah, é uma capa de... De cobra, né? Ali em cima. É a capa dela lá. Capa, como é que chama? Eu me esqueci. Na roupa dela. Na roupa dela. Estamos aqui, gente, ó. Mais meu parceiro aqui, ó. Sertão até você, né? É. Sertão até você. É... Do... Neto de Seu Avelar. E ele veio contar um pouco da história pra ele aqui, pro Neto. A gente tá tendo um pouco de cuidado porque... Maribona aqui tem demais, viu? Tem. Tem demais. A gente tem que ter cuidado. Vamos botar os candeeiros lá, ó. Ali, né? Era. Ali, ó, gente. Vamos botar os candeeiros pra eles trabalharem de longe. Ali. Ali no cantinho ali. Não dá pra você ver porque tem um... Ainda tentaram colocar energia, não foi? Não é? Os fios. E vem aumento, ó. Tem uns fios aqui, ó. Tentaram colocar ainda. Ele chegou a alcançar. É. Mas quem sabe. Ainda vou ver se esse engenho ainda tá funcionando, viu? Fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Deus. Aqui na frente tem o... Olhando aqui como é que tá, né? A janela aí. A janela e aqui atrás tem... A caldeira, né? Não, não. É. Tem um buraco que botava o... O fogo, né? Tastro lá embaixo. Que é onde tem aquele pau lá. Lá na frente, né? É. Nós botamos pra não deixar cair. Aí aqui tá fácil. Porque nós arretemos aqui e agora falta só pra lá. Falta só pra cá, né? É. Boa, rapaz. É... A gente vê isso aqui é uma cultura, né? Que... Que veio do... Da família, né? Lá... Do Joaquim. Do Joaquim, né? É. Que a gente não... Como é que se diz? É triste a gente ver uma história dessa assim. Morreu aos poucos, né? Pesam, né? Não é? É complicado. Mas é assim mesmo, né? Vamos sair aqui devagarinho. Não, porque eu não quero levar uma pregada aqui. Não é? Cuidado das cobras, né? É. Agora ali tem o... O... O tanque. Onde é? Onde é? No outro lado? Aqui, né? É. Aí entrava água e saía. Ah... Eles encheram. Viste que saía. Não é mesmo. Aqui é um... Tacho. Um tacho, né? É um tacho. Vem aí. Tem a caldeira. Tem a caldeira ali no... Do outro lado, né? É aí a caldeira. Aqui, né? É. Hum... Olha só, pô. Aqui é a caldeira, né? É a caldeira. Aí é uma peça da caldeira. É uma peça da caldeira. É uma peça, né? É uma peça. É uma peça. É uma peça da caldeira. É uma peça da caldeira. É uma peça da caldeira. Então, se for pra... Não funciona mais, não. Se for pra ela... Pra ajeitar, não... Funciona assim. Se tivesse a caldeira e quisesse... reformar isso aí. Hum... É. Aí, o primeiro... Caldeira me lembra lá. Me lembra lá. Seu ó, já me marco. Tive uma caldeira, né? Lembra? É. Quando te batar a canela, subiava aqui. Subiava, né? Essa aqui foi de pulandeira. Puxar da boi aí. Puxar da boi, né? Puxar da boi. Puxar da boi. Era uma rodona bem grande por cima. Como se fosse uma roda de esporas, mas sendo por cima rodando, ligada aqui embaixo, na parte da madeira aqui, aí os bois ficavam rodando já, rodando, e as moendas eram de ferro nesse tempo já. Ah, pô, é meu sonho ver ainda um engenho funcionando assim no movimento do boi. Pois é. Rapaz, é difícil, né? Acho que só vai encontrar lá pro lado do Recife, ali pro lado, né, daqueles canavias lá, né? Paraíso. Onde é? Será que tem? Eu não sei. Eu não sei bem dizer, né, eu não conheço não, sabe? Eu não conheço não. Eu fui chamado para ir para o engenho que tem lá. É, para esses trechaleiros, esses estados, tem. Vamos ajeitar para nós, vamos? Viu? Vamos ajeitar. O dia que foram, foram no caso da prefeitura, era para ter me chamado e ia chamar tu, aí já foi. Ah, minha gente, é o seguinte. Eu acho, a coisa mais linda que eu acho, que eu posso dizer a vocês, é quando eu vejo a cultura da cana, uma tem ali pro lado do Rio Grande do Norte, que é o Rio Grande do Norte, que tem aqui Chico Cobra d'água. O vídeo dele, mostra a rapadura, você vê, é uma coisa linda, é que todo mundo, com as partes lindas, é, comprando rapadura, você vê rapadura doce bom, primeiro, você vê, tem uma vez linda, dá conta uma chama de osso, aí é uma coisa linda, quando eu vejo assim, aí eu sinto a saudade do que eu já falei. Aí volta, volta o tempo, eu disse, o senhor, passando na cabeça um filme, né? Agora que eu estou vendo isso agora, fica só no vão. Eu imagino, é para quem conviveu, né? Quem conviveu na noite, quando veio um, eu, não chegou na hora. Nós tentamos montar, o senhor não teve de ver, botou ainda algum tempo para funcionar, ele foi. Encontrando mel aqui, teve, Luiz Monteiro vinha com as ferrinhas, era caída de gelo, todo mundo chegando aqui, embarcava na, desceu numa corte, numa quinta, um pouco, enchia o carro aqui. Aí, imagina, eu imagino a alegria. Alegria, todo mundo agradecendo aqui, o senhor, aí hoje, você chega e vê. É assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. O tempo está quente, mas quando chega uma chuva, esfria tudo, todo mundo fica feliz. É verdade, é verdade. É verdade. É a gente, tem uns passarinhos, tem uns passarinhos. Todo mundo. Mas, eu já criei um bocado de tempo aqui, cordonim, jureti, todo passarinho que tinha aqui, no setor do limoeiro aqui, tinha água habitando ali, um buraco bem feio. Uma água habitando ali, ela partou o braço. Você daí, a gente estava vendo, pegava jacô, cordonim, todo tipo de pássaro, a bebê de uma manha. Não tinha água nos açude, no limoeiro também, não tinha água habitando ali. Da nossa aqui, do limoeiro aqui, não tinha mais água. Lá em Zé Carvalho, aqui em Juca, aqui no limoeiro de baixo, não tinha também. Aqui não tinha campo nenhum. Aí, tinha um posto aqui, Arcasiano, que eu enchi o galão dado e enchi o posto para o bichinho beber água. E eu não deixava ninguém devorar os passarinhos. É para viver. Do jeito que eu estou vivendo, que era a minha vida, eu quero a vida dos bichinhos do sábado. Tá certo, tá certo. É uma coisa que... E passou. Passou o tempo. Meu filho, você quer matar os passarinhos? Vamos deixar... Quando chover, quando chover, que em todo canto tiver água, todo passarinho tem água. É verdade. Aí eles vão ficar satisfeitos, porque vão cantar alegre, fumar, 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 fumar. Tem a manga aí para ele chupar, tem goiaba, tem tudo aí, né? É a prevenção, né? É. É pra passarinho pra tudo. É verdade. Pra passarinho pra tudo. É. Tem gente que mata também. Eu não acho certo. Eu nem criei, eu não criei. Eu criei passarinho. Eu tinha 14 anos. Morava na beira do rio. Preso. Hoje preso. Hoje eu não vejo. Você acharia bom passar pelo menos uma hora atrás das grados? Ninguém, né? Ninguém, né? Não é? Não é verdade? Então, se o bichinho quer viver livre, vamos deixar o bichinho viver, né? Exatamente. Eu vejo assim, eu não sou nada contra. Cada um é cada um, né? Tem que ter haver livre, né? Eu vejo assim, pai de família, chegando com gaiola. Nada contra, gente. Nada contra. Mas eu não acho certo, né? É a minha opinião. É a minha opinião. Me desculpe. Me desculpe eu estar falando isso. Mas você acharia bom você estar atrás das grados um dia? Ninguém gosta, né? Né? Então, quer dizer, a natureza tem que ser livre, né? Livre. Ó, que nem seu velho lá tá falando aqui, ó. Ele deixa aqui as plantas dele aqui, ó. E ele vê aí os passarinhos vêm comer a manga, a goiaba. Os frutos que ele produz aqui, né? Quer dizer, ele tá preservando a natureza, né? Preservando a cultura, né? É o que eu digo. Nós tem que trabalhar pra tudo. Principalmente os passarinhos vêm comer. Porque eles não tem que trabalhar. Não é verdade? Não é? A inteligência é deles mesmo. Né? Pois é isso mesmo. Então é isso. Então é isso, gente. Tenho aqui com o Selva Velar contando um pouco da história. Passando aqui pro neto dele, ó, gente. Do canal. Vão lá. Sertão até você. Ele começou o canal dele e ficou meio quieto. Me chamava pra ir buscando. Antes eu achava, achava uma mãe porque era pra ir até lá onde eu queria. Hum. Uma coisa agora quente. E outra, né? Se for num, 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 num... É impossível, né? Aí eu vim. Vem pra que tá bravo. Faz conversa, bate papo com o pessoal. Hum, hum. E organiza tudo direitinho. Do jeito que é pra ser. Ele é um menino novo. É. Tá estudando. Tá. E ele... Eu peço a ele que continue estudando. Que é o que faz a pessoa crescer na vida. É verdade. Eu tenho um filho. É tudo. Eu tenho um filho. É tudo. E um dia eu vou contar a história. Eu tava em Verdejante. No dia que ia ter um convicção. Eu já vou mexer com o político. Mas não tenho saber de falar. Eu vou falar que eu tava num dia que tinha político lá em Verdejante. É. Que nós ia assistir lá. Né? Pertencendo à polícia. Aí a história é de meu filho. Ele disse. Eu tinha fé em Deus. Eu tenho fé... Eu tinha não. Eu tenho fé em Deus. Quando ele via as autoridades passando nos carros. O pessoal abrindo na ala. Pra poder os carros de autoridade passar. Hum. Eu disse. Eu tenho fé em Deus. Que um dia eu ainda vou ser dessa forma. Pra eu respeitar o povo. E o povo me respeitar também. Respeitar. Que é a coisa mais linda que eu acho. É o respeito. O respeito é tudo na vida, né? De ambas as partes. É o respeito que eu amo. Aí ele. Quando foi pra sair pra Fortaleza. Eu disse. Meu Deus do céu. Eu assisti os jornais. Que sempre eu gostei de assistir. Aí eu vi. Meu Deus do céu. Meu filho vai pra esse lugar tão longe. Que corre perigo. Corre. Mas ele não vai não entrar no perigo. Ele não vai não é caçar. Se localizar dentro do perigo. Ele vai. Pra defesa dele. Estudar. Trabalhar. Pra um dia. Defender. As coisas boas. E assim ele fez. Nós ajudamos. Gastamos bastante. Gastamos. Gastamos. Um pouquinho que nós. Nós tínhamos. Nós ajudamos aí. Ele hoje. Voou de Fortaleza pra. Juazeiro do Norte. De Juazeiro do Norte. Já voou pra Recife. E parece que tudo indica. Vai. Estudar pra Medicina. Meu pai e minha mãe. Eu tenho fé em Deus. Que eu vou ajudar vocês. Eu quero que Deus ajude. E a saúde de vocês. Que chegue ao tempo. Me esperar. Pra poder. Eu ajudar vocês. Olha aí também. É uma benção né. Porque é. Porque a pessoa. Tem prazer de. Do filho. É por isso. Tá certo. Tá distante. Mas tá. Voou perto de nós. Voava mais. Tava aqui mais nós. Aí voou como um passarinho. Isso. É verdade. Viajou. Voltou. Convivendo aqui. Pois criadas. Não tem que conseguir. Aí agora. Já vai. Já. Já foi pra Recife. Já tá tudo pronto. Pra eu estudar. Quer dizer. Ele tá estudando em prol. Do senhor. Da mãe dele. E da. E da família né. E da família. Quer dizer que ele tá pensando. Não só nele. Mas pensando na família em si né. É. Na família toda né. É isso que ele quer. OLO Wellayu. É isso ai. É isso ai. É isso ai. Peço pra todos esses lugares. Que a gente tá trotsando lá. Que a gente dê que bou принhalha. A gente tá de uma frase com esta. Você tá presente. E eu agradeço a todos os três. Ó que qulanda. Eu agradeço a Andre. Agradeço. um é mamoeiro e o outro é verdejante e esse aqui é limoeiro veja bem como é o sertão até é você e ele ficou no meio, mas o senhor vê lá e ele ficou dizendo assim meu vídeo é chegar até você vai chegar a mim, vai chegar a todos nós aqui está vendo e chegou, estamos aqui juntos misturados na amizade considerada então como os outros já encerraram os vídeos aqui meus parceiros o rapaz aqui, o sertão até você, neto de seu avelar, seu avelar eu quero dizer o senhor muito obrigado mais uma vez eu aqui posso agradecer a vocês, a honrosa presença de vocês, eu que me agradeço, eu agradeço a vocês quando eu estou aqui eu me sinto em casa e eu só tenho a agradecer, desejar muita saúde para o senhor, para a família do senhor o senhor está chegando aqui, olha os caras chegando, os urubus chegando aqui, olha aí é que tem Flamengo hoje, daqui a pouco e com essa alegria e felicidade a gente vai encerrar o vídeo, desejar muita saúde para nós todos né e continua a luta, rapaz não, não desista não viu, continue, porque você tem uma cultura viva aqui na sua frente seu avelar, seu avô e é isso, e com essas imagens a gente encerra o vídeo com muita vontade com muita alegria e felicidade estive aqui, mas você olha lá, mostrando aqui o engenho dele, contando um pouco da história, passando para o neto dele né a história que ele viveu, que ele está passando para ele, todo o conhecimento que ele viveu aqui no nessa cultura aqui, que é o engenho dele e a gente ainda vai ver gente, com fé em Deus, esse engenho ainda funcionando com fé em Deus aqui, então muito obrigado a todos, inscreva no canal que a gente teve por cá mais uma vez, mostrando a nossa cultura para os mais novos né então muito obrigado gente, inscreva no canal e deixe seu joinha, a gente tem por cá